A gente começou com um projeto quando se iniciou a pandemia e aí nós fomos atrás, fomos atrás de patrocinadores, pessoas que nos apoiassem e começamos a entrega das marmitas. A gente começou com um número menor e fomos aumentando e essa semana, na segunda-feira, a gente já começou com a margem de 500 refeições por dia até o dia 12 de outubro. A gente começou lá em junho e hoje nós estamos adentrando a margem de mais de 30 mil marmitas entregues no período de pandemia. O objetivo é a gente continuar até no dia 12 de outubro. Nós ainda não temos nenhum patrocinador em vista, mas caso tenha algum interesse, alguém que queira nos apoiar nesse projeto, a gente tem a intenção de continuar após o dia 12 de outubro, sim. São todas cadastradas pela paróquia, né? São famílias que a paróquia já ajuda, que a paróquia já tem um conhecimento. Então, essas famílias já são cadastradas, já é conhecida, né? E eles entregam essas marmitas a essas famílias que a paróquia normalmente já ajuda com outras coisas. Inclusive, o projeto Poços Pandemia Sem Fome, ele também entrega cestas básicas pra Associação Vicentina daqui de Poços. Então, a cada 20 dias, nós entregamos 200 cestas básicas, tá? Então, a ideia aí é entregar mil cestas básicas também no período de pandemia. Esse trabalho que a gente tá fazendo é muito gratificante, né? Tá entregando essa marmita pras famílias mais necessitadas, né? Então, tomara que isso continue, né? É gratificante demais estar fazendo essa entrega de marmita pra pessoa, né? Que continua por muito mais tempo também, né? Tá bom, tá bom demais. A comida tá jóia, a sobremesa também, tá muito boa. E eles continuam desse jeito aí até esse negócio acabar, porque tá muito difícil isso. Não tem serviço, mas o menino tá tudo parado. Sem serviço. Se não fosse aqui, ó, eu ia passar falta dessas coisas dentro de casa. Mas tá muito bom. A alegria não falta, né? A satisfação é muito grande, né? Você tá trabalhando, animado com o pessoal todo, né? O grupo todo, né? Se empenhado. Então, é gratificante demais, viu? O pessoal, as crianças vão estar recebendo uma surpresinha, um brinquedinho, né? Aí o trabalho aumenta mais ainda, né? Mas é bom, né? O sorriso de todo mundo, né? Todo mundo empenhado, né? Querendo ajudar mesmo, de verdade. Pôr a mão na massa, né? É uma marmita por indivíduo da família, né? Então, por exemplo, aqui na paróquia de Santo Expedito, Nós temos cinco paróquias envolvidas. Tem a Santo Expedito, São Sebastião, São Paulo Apóstolo, Santo Edivirges E nós temos também Nossa Senhora da Esperança, lá da Zona Sul. Cada paróquia tem a sua lista de famílias e indivíduos dentro de cada família E vai uma quantidade pra lá. Aqui, por exemplo, eles recebem 110 marmitas todos os dias. E tem tudo redondinho, não sobra marmita. Geralmente é a quantidade que eles precisam mesmo. Você pode estar entrando em contato pelo meu telefone 359-9186-5095 Meu nome é Larissa E nós temos também o Instagram do projeto Que é arrobapocos.pandemia.sem.fome Que é arrobapocos.pandemia.com